E aí 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 Neto qual seu monitor é um Philips 144 144 Nem dá nem 144 Cara sabe o que falta pra mim velho? Falta internet Amaral Perco muita trocação pela internet Internet cara Minha internet é muito ruim velho A gente fala que o monitor aqui dá braço né Cara eu joguei lá da cara do Joe Lá com ping 5 moleque A bala aí tá muito fácil Tá ligado Meu ping aqui é 90 Seu ping dá quanto? Seu ping é 90 a 100 mano Seu ping é quanto? Meu a 40 eu acho O do O do O Net é ruim A minha é da minha cidade A minha é da minha cidade O A do pet do Fox é 5 né Sim velho Cara não tá diferença cara É hora que eles matam que eu nem vejo É hora que eles matam que eu nem vejo Bomb defused Obrigado Qual o seu teclado cara? Meu teclado é K70 da Cossé velho Aí ó Você não pegou o Black Window ou Neto? Não Espera aí velho fiz alguma merda aqui Cara o Hearth ele deixa o jogo Ele deixa o teu jogo mais limpo Tá ligado? Tá ligado Deixa mais limpo né É mais É mais Fica Tem de outro fala mano Que realmente o cara preveu Ah é Fica A Da Cara na XMA Na internet era foda, era 500 Mega véi, era um ping 1 mano, ping 1 cara, nossa véi. Ping 1? É. Tô louco. Caralho, mano. Essa é a internet de 1 Giga. Fala bala, é muito rápido, mano. Bomb has been planted. Se atrapalhou foi a parada do barulhinho só véi, mas era muito bom, unir ter as mãos na internet. Lá na Mega Arena, você usou 120 reais. É, todo mundo usou. Então eu não vou mandar boa noite não véi, tu vai ficar até eu fechar a live, mano. É papo, leque, vai lá, boa noite. Fala aí, MG. 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 Com quantos anos preciso ir para o competitivo? Cara, MG tem 12 anos já participando do competitivo, velho. Ele aí é um time bom, mano. Doze anos já participa aí, cara. Doze anos já participa aí, cara. Ele aí é um time bom, mano. Doze anos já participa aí, cara. Tem quantos anos, MG? 15, 15. Olha aí, tem 15 anos já participa aí, cara. Então não tem negócio de idade não, velho. O Leozinho tem 14, porra. Ele já vai para a final da CBPB. Já viajou para a Yakuza lá. Agarra na Yakuza. Então não tem idade não, galera. O cara que foi para a Tailândia, acho que ele tinha 15 ou 16 anos, cara. MADRE ANEPA O ISDE ooh, moleque. Might as well Monday Hall,消 levei assim da hora, né? Oi? Eh, esse é onde minha... Onde é que vai ser a cidade do Mundial? Do que é? Idee Va na cidade. Cê, não. Queee é mole, meu. Okay, let's go. Headshot. Muita headshot. Não velho. Oi Ler. Oi. Deixa eu baixar aqui o áudio. Como é que é? Eu uso aqueles programas de baixar ping. Usava cara, mas só que tava dando muito DC mano. Tá ligado? Aí eu parei de usar mano, tipo baixava bastante o ping mano, ficava bem melhor, só que não adianta cara, tipo em dia de campeonato começava a cair mano. Não sei se tu lembra que o Dion ficou caindo duas vezes na WGP, acho que era a parada lá que ele tava usando, tá ligado, pra baixar o premio. Quem caiu, faz mal. O cara lá, sabe o time dos 400? Aham. O Rod toda hora leva a descer no trem. É por causa disso. Sim. Tá ligado. Pois é. Tem menino de tudo usando. E vale a pena mano, na moral. Vou comprar. Vai passar raiva mano, vai por mim. Vale a pena não. Tá caindo muito mano. Pois é bom. Dá até pago. Pago? É o WGF. Será que eles usam na WGF? É. Tem. Aí os que normalmente caem mais, os que não é pago, tá ligado, aqueles que é craqueado. Cara, o meu era pago mano, eu caia pra caral... Parei de usar por causa disso. Ah, se deve ser demais, eu vou usar manhã. Só quero virar mais quente, tá ligado. Aham. Baixa... Mano, baixa... Três dias de teste cara, é a mesma coisa que tu paga mano. Também quer? Deixa eu te dar um trade de teste mano. Aí tu vê velho. Ah, tá ligado. Tipo, dá muito DC né. Quando tem muito negocio não. Aí quando você vai treinar, tem muito nego competitivo que usa, tá ligado. Acho que dá muito DC. Cristo розo. A bomba foi plantada. Solve choquela a linha 3. Cette guerra tá ligada n wo. Zero March Tá ligada n wo. Tá ligado porところ certinho. DiaRam. Foda garras. Depois eu deixo meu dedão Hopefully. Certa e cumprido agora eu que tudo pode falecer aqui na base de çünkü. Onde ele vai? Onde ele vai? Acho que sim, depois da patada que levaram lá, fizeram uma troca, os caras foram lá e saíram. Tomara que aquela DT esteja de boa, né? O time lá da... o time da AK já achava melhor. É que o... o time que eles trocaram, tá ligado? Cara, o problema é que o Nego liga muito pra um resultado só, tá ligado? O cara perdeu o campeonato lá e a... Se fosse por isso, a gente fez uma XMA pra Yakuza. Na game-wise, a gente ganhou de 4 a 0 dos caras, tá ligado? Com defuso, entendeu? E fomos campeões. A gente tá bem, ó... Perdeu um mapa aí, conseguiu ganhar 2 caras, mano, agora lá da última vez, mano. Não quer dizer que os caras talvez não ganham uma coisa da gente, tá ligado? Só que eu te falei. Tá ligado. É relativamente, tem dia que está dando tudo certo, mas tem dia que, mano... É foda, mesmo... Claro, chega na final e tal. Os caras também tem merda. Tem dia que tá dando uma... 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 Esse jogo dentro, independente, tá de vez de muita sorte, né? E o cara tá no dia. Cara, realmente, mano, o cara toma realmente todo round e mata, tá ligado? O fone sim, no comecinho do round, você tira realmente, aí o cara vai lá e dá uma patrocada, tá ligado? É, se impede o cara, fica mais confiante, né, velho? Sim, cara, o fone é muito bom, mano. Não sei, acho que não, hein, Rote. Falei. E parece que esse helmet dá mais do que o outro. É, cara, eu também... Às vezes, eu acho, às vezes, eu pensei tudo, velho, ó. Cara, é foda, mano. Mano, sabe, o que quer ver acabar com o teu jogo, velho? É, tu dá um helmet no começo e tu morre pro cara. Tu vai na segunda round, tu dá um helmet no cara e morre de novo pro cara, velho. Caralho, mano, tu joga o pé. E ainda deixa o cara com um de HP. Tipo, se tu nem calou com o seu jogo, quando sobra um x1, aí o cara tá com um de HP e você tira a helmet dele. É, tem que ter um de HP também. Aham, tá ligado. Claro, logicamente que o equipamento influencia na skill, cara. Mas você tem que usar o mouse que você gosta, tá ligado? É, tem que tomar, mano. É igual eu, mano. Tipo, eu usava... Eu usava 1.1 Microsoft 1.1, mano. Até ano passado, até ano passado, não. Até esse ano, eu joguei 7 anos com mouse, mano. Só que eu vi que a resposta dele não tava... Tava muito diferente do mouse do meu amigo, tá ligado? Tipo, eu cheguei em São Paulo, joguei com o mouse do FET, que é o Typhoon que eu comprei. E eu percebi que, tipo... O design que ele criado, o peso, tudo... Ele é muito mais avançado do que o mouse, 7 anos atrás, foi criado, mano. Por isso que eu tô há 3 semanas já com o Typhoon, mano. Entendeu? Tipo, é muito bom, mano. É bem melhor, tá ligado? Mas é costume, cara. Ainda não tô totalmente acostumado, mas já melhorei muito já o mouse. M40 ou Naga? Cara, ainda prefiro o M40, velho. Naga, acho muito... Neto, quais são os times top 5 do PB, velho? Vamos deixar rolar esses campeonatos aí e a gente vê, mano. Agora tá os campeonatos aí bolados, bora ver, mano. Tem mais, tem mais time novo aí, mano, no cenário, velho. O time do MLG, acho que foi o primeiro a ganhar o qualifier. Foi, mas... Foi, aí, eu mudei de time e ganhei de novo. 2. Ó. Dá pra seletivo. Mas quem é a outra line? É eu, o Poth. Poth, MPG, Megatron e Fura. E agora, quem é? É esse, né? Essa é a line. Ah, tá, tá. Antigamente, era pra Faridão, né? Ah, p***. Tá. Ok, vamos lá. Tá, mano, você vai sentar o dedo, mano. E aí, vai. O que é isso? Porra!